Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo do Windows Explorer. Para iniciar, nós vamos pressionar do teclado o Iniciar mais o E. Só para recapitular com vocês aqui, no teclado você tem o símbolo do Iniciar e você vai pressionar o E. E você vai estar dentro do Windows Explorer. Na aula anterior, nós criamos dentro de documentos algumas pastas. Deixa eu só abrir a pasta que nós criamos. Nós criamos uma pasta chamada João. Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês sobre esse botão aqui, que é o famoso modo de exibição. Você pode modificar a exibição como o Windows Explorer exibe os arquivos para você, dessa forma. Você pode modificar aqui para ícones grandes. Olha só, ele mostra os ícones no tamanho maior do que estava na forma anterior. Eu vou modificar aqui para ícones médios. Os ícones ficam menores. Modifico para lista. Ele mostra os ícones em forma de lista para nós. Eu vou escolher detalhes. Essa opção detalhes eu gosto muito. Por que detalhes? Eu vou abrir a pasta João aqui. Abrir a pasta João, dentro eu tenho fotos. Quando eu escolho detalhes, o que ele vai mostrar? O nome do documento, a data que foi modificada ou criada, que tipo de documento é esse e o tamanho dele. O tamanho é o espaço que ele vai ocupar no computador. Está vendo? Esse aqui tem 505kbytes. Esse aqui tem 14kbytes e assim por diante. Então ele vai dar mais detalhes do seu documento. Se você modifica para ícones grandes, a preocupação dele não é tanto com os detalhes. E sim, em exibir para você o ícone de forma grande. Vou modificar para detalhes novamente. E é isso pessoal. É bem interessante esse recurso modos de exibição. Porque de repente você está praticando, alguém modifica no seu computador e você fica meio perdido. Então lembra, fica aqui em cima, do lado superior direito. Você clica nessa seta e ele te dá uma lista de opções aí. Eu deixo o meu em detalhes. Mas eu gosto porque eu tenho mais detalhes do meu documento aí no computador. Mas você pode escolher outras opções. Ícones grandes, ícones pequenos, ícones médios, ícones pequenos aqui. E detalhes, que é a opção que eu gosto de deixar. Então nós trabalhamos aí com modos de exibição. Vou até desmarcar porque nós já utilizamos isso. Vamos falar um pouquinho sobre a propriedade do arquivo. Ainda lá no Windows Explorer, quando você pressiona o botão direito sobre qualquer um dos arquivos. Vou escolher esse Natal, 2011. Botão direito e clico em propriedades. Daí para frente com o botão esquerdo. Propriedades. Ele vai dar bastante detalhes sobre o arquivo para você. Ele mostra o local do arquivo no computador. O tamanho do arquivo. E a data de criação do arquivo. Ele vai dar bastante detalhes para vocês. Se você tem um arquivo no computador e você não sabe a origem do arquivo. Você não sabe o que é esse arquivo. Eu recomendo que você faça o seguinte. Clica com o botão direito e escolhe propriedades. Fazendo isso, você vai ter uma visão geral sobre esse arquivo no computador. Então esse é o recurso de propriedade do arquivo. Aqui nós colocamos em uma das categorias. Organizando as pastas e subpastas no Windows Explorer. Isso nós vimos na aula anterior. Nós trabalhamos na aula anterior a parte de organização. Então lembram disso? Eu cliquei em documentos. Criei uma pasta João. Dentro da pasta João eu criei outras pastas. Lembrando que isso não é fixo. Você pode a qualquer momento falar. Ah, meu nome não é João. Quero modificar meu nome. Eu vou colocar aqui. Vou mudar o nome dessa pasta. Em vez de João eu vou colocar Henrique. Vou lá. Renomear. Botão direito sobre a pasta desejada. Escolho o renomear. Mudei. Henrique. Mudei o nome da pasta. Então no computador não tem nada fixo. Você pode editar, modificar a qualquer momento. Abro a pasta Henrique. Eu tenho as mesmas pastas. Mesma coisa. Eu tenho a pasta fotos. Botão direito. Escolho o renomear. Vou colocar aqui fotos do Natal. E eu posso renomear uma pasta. Fotos do Natal. Muito bem. Textos. Puxa vida. Dentro de textos está meio bagunçado. Eu quero colocar aqui. Textos relacionados a história. Textos relacionados a matemática. Textos relacionados a informática. Eu posso criar subpastas dentro de texto? Pode. Eu abro a pasta textos dando dois cliques sobre a pasta. Dois cliques. Abro a pasta. Eu posso criar mais outras pastas aqui. Novo. Botão direito. Novo. Pasta. Então eu vou criar uma pasta. Vamos colocar matemática. É o nome da nossa pasta. Vou dar um novo nome. Vou criar uma nova pasta, aliás. Vou chamar história. E vou criar uma pasta chamada informática. Botão direito. Novo. E clico em pasta. Pasta. Vou chamar de informática. Muito bem. Tenho aqui as três pastas criadas. Então eu posso organizar meu trabalho dentro dessas pastas aqui. Olha só. Eu tenho o arquivo aula. A aula é um arquivo relacionado a informática. Então o que eu faço? Botão direito sobre o arquivo. Recorto o arquivo. Abro a pasta informática. Clico com o botão direito dentro da pasta informática. E escolho colar. E eu posso voltar para a tela anterior. Repara que o arquivo aula. Ele saiu da pasta textos. E agora ele está dentro da subpasta aula. Da subpasta informática. Botão direito sobre o trabalho de matemática. Botão direito. Escolho recortar. Vou abrir a pasta matemática. Clico com o botão direito. Escolho colar. Olha lá. Então o trabalho de matemática está lá dentro agora. Trabalho de história. Botão direito sobre o arquivo. Botão direito. Escolho a opção recortar. Clicando sobre a opção recortar. Abro a pasta história. Botão direito. Escolho a opção colar. Olha como ficou bem organizado agora. Dentro de documentos eu tenho a pasta Henrique. Abro a pasta Henrique. Dentro da pasta Henrique eu tenho textos, fotos, trabalhos e desenhos. Abro a pasta textos. Textos e tenho aqui as três pastas, as três subpastas criadas. História, matemática e informática. Fazendo assim eu consigo organizar o computador. Então isso é o recurso da subpasta. Então dentro da pasta eu posso criar quantas pastas eu desejar. O importante é sempre manter o computador organizado. Facilita muito o seu trabalho. Então imagine que eu estou procurando o trabalho de história. Então eu clico em documentos. Abro a pasta com o meu nome. Abro a pasta que eu desejo. Textos. E quero fazer o trabalho de história. Então abro a pasta história. Está lá o meu trabalho de história. Então fazendo dessa forma o seu computador fica bem organizado. Então pessoal, nós trabalhamos aqui com o recurso do Windows Explorer. Aprendemos aqui a organizar as pastas e as subpastas do computador. Essa parte de recortar e colar, isso nós já fizemos. Nós aprendemos que é possível recortar. É possível recortar e é possível colar. Recortar e colar é assim. Eu vou tirar um documento de um lugar e colocar em outro lugar. Ok? Vamos só recapitular isso. Clico em área de trabalho. Eu tenho foto aqui na área de trabalho. Eu não quero foto na área de trabalho. O que eu faço? Botão direito sobre a imagem desejada. Clico na opção recortar. O arquivo vai ficar meio transparente. Clico em documentos. Abro a pasta com o meu nome. Abro a pasta fotos. Clico com o botão direito. Escolho colar no lugar vazio. Botão direito. Colar. Eu tirei a imagem então da área de trabalho e guardei dentro da pasta fotos de Natal que está dentro de Henrique e que está dentro de documentos. Deixa eu só modificar o nome dessa pasta. Em vez de fotos de Natal eu vou renomear. Botão direito. Renomear. Eu vou dar o nome só de fotos para isso. Muito bem. Existe um outro recurso também que... Olha só. Imagine que você queira manter esse arquivo aqui. Na área de trabalho você quer manter. Você não quer tirar daqui e colocar em outro lugar. Você quer manter esse arquivo aqui. Então você vai clicar com o botão direito sobre o arquivo. Ao invés de recortar você vai escolher copiar. O copiar o que ele faz? Ele mantém o arquivo aqui e faz uma cópia desse arquivo em outro lugar. O recortar é um pouco diferente. Você tira daqui para transferir para outro local. Aqui não. Aqui você vai manter o arquivo aqui e fazer uma cópia em outro lugar. Então olha lá. Botão direito sobre o arquivo escolho copiar. Esse arquivo está dentro da área de trabalho. Eu vou em documentos, abro a pasta com o meu nome Henrique, abro a pasta fotos, clico com o botão direito no lugar vazio e clico na opção colar. Olha lá. Eu tenho aqui o arquivo on off. Ele está dentro dessa pasta. Porém eu mantive uma cópia. Está vendo? Olha aqui. Eu mantive uma cópia desse arquivo na área de trabalho. Então qual a diferença? Você clicando com o botão direito, você pode fazer duas coisas. Recortar é você tirar de um lugar e levar para outro local. E copiar é fazer uma cópia. Você mantém o arquivo no lugar e vai fazer uma cópia desse arquivo em outro local. Quando eu clico aqui em documentos, eu tenho a minha pasta. Minha pasta fotos. Está lá o arquivo aqui. Então nesse momento esse arquivo está duplicado no computador. Eu tenho ele dentro de Henrique fotos. E tenho ele também na área de trabalho. E esse é o recurso então de copiar, recortar e colar no computador. Isso você acaba esquecendo. Se você não praticar muito, você esquece mesmo, pessoal. Então o que eu recomendo? Pratica. Cria a pasta. Abre o Windows Explorer. Copia um arquivo de um lugar para o outro. E vai praticando muito. Que isso aí ajuda o seu desenvolvimento. O computador vai tornando cada vez mais familiar para você. Ele vai deixando de ser aquele bicho de sete cabeças. E você vai familiarizando com ele. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Agradeço a atenção de vocês. Não esqueçam de compartilhar as aulas. Compartilhe o conhecimento com seus amigos. Lá embaixo você tem a opção de compartilhar. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Recomenda para familiares, amigos, para todo mundo. Agradeço muito a atenção de vocês. E até a nossa próxima aula. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela visita. Se você gostou do vídeo, clique ali em gostei. Clique em compartilhar para compartilhar com seus amigos. E inscrevam-se no canal para ver mais vídeos. Até a próxima.